Alô amigos do programa Cantinho do Futsal, alô você, o programa Cantinho do Futsal mais uma vez aqui em nossa casa, a gente fala nossa casa porque é a casa do Saja, uma casa que nos recebeu muito bem e olha a gente sai para todas as cidades, na verdade são 7 cidades, a gente sai por aí virando para lá e para cá, mas a gente cai aqui mesmo no Saja, onde tudo começou, há um ano praticamente atrás, aqui é a nossa casa, aqui o Rodolfo nos acolheu, então hoje voltamos aqui para poder fazer aí uma rodada em especial, uma rodada das categorias principais, uma rodada das categorias veterano, que olha, foi, na verdade vamos começar com o Flavinho aqui, Flavinho, hoje você saiu aí com 6 pontos, né, o ômega saiu daqui hoje com 6 pontos em especial aí, parabéns. Cumprimentar todos primeiramente, boa noite, né, hoje foi sofrimento, né, porque primeiro a gente jogou com o time principal, estreia, estreia é muito nervosa, e pegamos um time muito bem aplicado, um time muito difícil, que foi o Amigos Infância, foi um jogo pegado, o placar mostra esse, foi resolvido num detalhe, foi 2 a 1, e graças a Deus, para nós, conseguimos sair com a vitória, mas eu não me admiro se fosse empate ou vitória para o adversário, porque foi um jogo muito pegado, um jogo de alto nível. É, o Amigos Infância, que veio de lá do Brás, uma equipe fortíssima, vários jogadores de qualidade, eles tocavam jogadores a todo momento também, assim como a equipe do ômega, mas, é o que a gente falou, a oportunidade que aparece tem que guardar, e eu acredito que o ômega apareceu, ele conseguiu guardar. Já pelo outro lado, está aqui o Gildo, Gildo, que é o técnico da equipe do ômega, nas categorias veterano, que também aplicou uma goleada. Pois é, mas, hoje, nós estávamos precisando da vitória, então, semana passada perdemos lá, não jogamos muito bem, mas hoje, veio todo mundo, todo mundo com garra, jogaram, todo mundo jogou bem, e graças a Deus fizemos a vitória, 8 a 1, foi um placar até quilástico, mas foi muito bom o jogo. É, um jogão de bola entre a equipe do ômega e contra a equipe do Pouco Importa, o Pouco Importa, até foram uns 5 minutos ali, o Pouco Importa segurou uma ondinha ali, né, mas depois, no segundo tempo, foi outra partida, foi um jogo de bola. Hoje, veio um pessoal mais, que faltou a semana passada, né, então, ajeitou mais o nosso time, todo mundo jogou bem, as formações que eu coloquei, rendeu bem, graças a Deus, porque, joia, hoje, deu tudo certo, graças a Deus. Bom, ô, Flavinho, você como diretor, presidente da equipe do ômega, presidente também aí da ABC Componentes, da UPCOM, UPCOM e ABC Componentes, hoje é o nosso patrocinador em especial, e o Flavinho, presidente aqui da ABC Componentes e também da UPCOM, e presidente aí do ômega em especial, que hoje é a segunda rodada, né, Flavinho, da Copa de Ar do Grande ABC, como que foi a primeira rodada de vocês? Vamos dar uma corrigida. Hoje foi a estreia da categoria do... Ah, eu já achei. Não, então, porque nós estamos com uma semana de atraso, por causa de todos os problemas que o Rodolfo está vivendo com o quadro, um problema de local para todas as partidas. Então, na semana passada, quarta-feira passada, foi a estreia do nosso time de veteranos, infelizmente, tomamos um revés no veteranos e perdemos também por um placar bem elástico, né. A gente não entrou em quadra, não podemos tirar o mérito da outra equipe, mas foi um placar muito ruim para nós. E tínhamos hoje que reverter de qualquer maneira para poder respirar e ter chance no campeonato. Então, a primeira partida, né, foi o nosso jogo com o pessoal do Amigos Infância na categoria adulto. Foi a nossa estreia. Sim, é a estreia. E a estreia é muito nervosa, porque o pessoal chega, a gente faz uma formação e, de repente, você tem que mudar, porque o time dificulta muito, o adversário dificultou muito. Então, a gente tinha que mexer e procurar a melhor opção. E foi o jogo decidido num detalhe. Já o veterano entrou já mais socado, vieram jogadores importantes que faltaram na primeira partida, porque senão poderíamos ter tido sorte melhor na outra partida. E o jogo encaixou, como você falou, o pessoal do Pouco Importante segurou, estava no equilíbrio, mas depois deslanchou. Conseguimos impor o nosso jogo e, graças a Deus, a equipe do veterano saiu com mérito, com vitória de 8 a 1. Com certeza, uma vitória maravilhosa da equipe do ômega veterano, que conseguiu aí, depois da primeira rodada, não foi muito bem, mas depois, agora, está se ajeitando. E outra, o Alan fez dois golaços. O Jé, hoje acertou uma bola que todo mundo vai ver, o golaço. Tenho certeza, Flavinho, o Judo, que aquele gol no Jé vai dar várias visualizações para nós aí, no programa Cantinho do Futsal. E você é o homem que estava treinando ele, como você viu esse golaço? O Jé, o cara, o nosso time, é o capitão nosso, é o principal jogador nosso, eu acho. O principal jogador nosso é o Jé. E, sem palavras, o cara tem história aí no mundo do Futsal. É, muito bom, muito bom o jogador. Muito bem. O cara muito respeita todo mundo. Não é? Tirei ele no segundo tempo, o Alvaro, ele cumprimentou hoje, beleza e tal. É um cara que sabe humildade acima de tudo, né? A humildade acima de tudo, né? Muito, muito. O Jé é um jogador, um goleiro, praticamente, o Jé é um baita de um goleiro que, praticamente, ele comanda de lá de trás, né? Se a bola se deixar um espaço para ele lá, ele vem mesmo, né? Ele pega de longe e acerta. Já no seu time do principal, Flavinho, você tem um canhoteiro lá, o Bruno? Onde é que você tirou aquele moleque? É, ele tá voltando, o menino tem muito talento, teve contundido um tempo e agora tá ganhando confiança e veio só pra somar. É um menino que a gente já conhece desde novinho, ele era a casa também. É? Menino 100% pro Nino. Acredito que a... Você tirou ele um pouquinho, o time deu uma caída. Depois ele voltou porque ele é liso demais, rápido demais com a bola com o pé esquerda, que faz qualquer jogador ficar com medo e nem vai ser com ele. Porque se for seco, toma o Dible. Se for seco, toma, né? O jogador cansa na intensidade que foi o nosso jogo, né? Você tem que estar trocando a todo momento, porque o jogador não quer sair jamais, mas se ele dá aquela respirada assim, você já tem que perceber, olhar, perguntar como é que tá a caixa e substituir. Mas ele é sem palavras, é muito habilidoso e ele, graças a Deus, está do nosso lado. Porque ele vai pra cima mesmo, ele leva, ele tem confiança e cada vez mais vai entrosando, vai pegando mais confiança. Só tende a crescer, cada vez mais o Bruninho vai... Só uma parte quanto ao Jé, rapidinho falando, o Jé tem a liderança, tem a experiência e tem a humildade. Ele nos ajuda como técnico, ele é um grande goleiro, ele é líder pela experiência e as conquistas que ele tem. E como o Gil do falou, é uma pessoa, acima de tudo, competente como jogador e muito humilde como pessoa. Então, tá de parabéns. Parabéns, o Júlio que hoje trouxe, a gente tava contando lá de cima lá, o Júlio, tinha dois, quatro quartetos lá no seu time hoje. É, três quartetos. Muita gente, né? Eu contei quase que quatro, né? Mas três quartetos que são completos, né? É, completos. Hoje veio todo mundo, com exceção que faltou, que não veio o Guba, que nós contávamos com ele, amigo nosso, jogou no ômega há muito tempo, gente boa, só que ele tá com o problema, tava sem condição de vir, né? É uma segunda partida que faltou, eu não sei se ele vai continuar com a gente, queria que ele continuasse, pessoal. É cara que começou com a gente desde que o ômega foi fundado, ele foi com a gente bastante campeonato, gente boa, a gente sabe na próxima que ele vai estar com a gente aí, vai ajudar mais a gente. Agora, como que é o Gildo como técnico, você como técnico também, técnico da categoria principal, o Gildo do veterano, agora, existe aí uma logística dos dois pra poder procurar jogador, ou o jogador já vem a vocês, como que é isso? Vamos começar com o Gildo. O veterano, a gente tem o Alan, que joga pra gente, joga pra gente, o Alan, ele é veterano, e ele conhece mais gente, foi chamando, eu também chamei, chamei o Claudinho, chamei o pessoal, também chamei, mas como eu, o Alan, foi chamando o pessoal, entendeu? O Alan ajudou a gente, chamar o pessoal também, ao Rio, pra nós fazer o veterano, o veterano só, nós não tinha como, nós fazemos, porque não tem tanta gente de idade pra fazer o veterano, e tivemos que fazer o pessoal ali, o Flavinho, que é vice-campeão aí, da Copa Santo André, hoje como um elenco, com alguns mudados, né Flavinho? Tem alguns elementos ali, que tá chegando também, né? A gente tem que sempre estar atento, porque o jogador recebe proposta, como nós conversamos algum tempo atrás, só uma parte, o Gildo que começou tudo, ele que criou o Ômega, ele que fundou o Ômega, então, a história que nós tivemos, no ano passado, na entrevista, contando a história de 25 anos, foi ele que começou tudo isso, então, ele tem a liderança também, as tarefas são divididas, é uma mão lavando a outra, um corre por um lado, outro corre por outro, mas, tudo é falado, tudo é discutido, né? Ninguém extrapola a autoridade de ninguém, tem tudo um equilíbrio, e tem um bom entendimento, um bom relacionamento. Quanto aos jogadores, nós estamos procurando manter a base, que terminou ali a Copa Santo André, né? Então, tem pouca diferença, se você olhar, o elenco que tinha na Copa Santo André, tem duas, três peças diferentes, dois jogadores que vieram, dois que foram pra lá, que modificou, mas o padrão é o mesmo. A gente tem uma formação base, que começa todas as partidas, que já vem, e nós estamos em busca de um entrosamento, e esse entrosamento vai cada vez melhorando, aí entra a segunda formação, e aí saímos modificando um ao outro, infelizmente, infelizmente, nós estamos com o elenco completo, e não dá pra colocar todo mundo. Hoje nós tínhamos 15 jogadores no banco, e três não entraram na partida. Então, a gente conversa, aquele que não entra, ele tá fechado, como aconteceu no veterano, tava cheio, tinha uns 15, não dá pra você colocar, às vezes, todo mundo. Então, você olha que, às vezes, um jogador fica, ele fica chateado, ele fica chateado, ele fica chateado, porque não entrou, só que tem que entender, porque é um time, é um grupo, é uma equipe, tranquilo. E todo mundo luta com o mesmo ideal. Então, hoje ele não entrou, amanhã ele vai ser o cara que vai resolver a partida pra gente. É o cara que vai ganhar o campeonato pra gente, é o cara que vai ganhar o jogo pra gente, vamos buscar isso daí. O ambiente tá muito bom, tanto na equipe veterano, quanto na equipe principal, no adulto. O ambiente tá muito bom, agora mesmo nós estamos aqui, estamos com vontade, porque o pessoal tá numa resenha lá, é chubasco, refrigerante, cerveja, e isso daí é o que a gente sempre vem implantando já, de algum tempo. Então o pessoal, nós somos um time de amigos, e vem peças pra somar, um ou outro sai, mas a base mantém. Ótimo. Bom, Flavinho, eu ajudo um pouco de um tempinho pra vocês aí, e vamos chegar, chamar agora, vamos chamar aí, esse grande jogo aí, da categoria principal, que venceu aí a equipe, olha aí, o Ômega venceu aí a equipe do Amigos de Infância, com 2x1. Vamos ver esse VT, daqui a pouquinho nós voltamos por aqui. Alô amigos ligados no Cantinho do Futsal, hoje uma quarta-feira em especial aqui na quadra do Saja, rodada dupla, Ômega Futsal, venceu aí na categoria principal por 2x1, dos Amigos de Infância. Um jogão de bola, um jogo muito equilibrado, que você vai ver aí, nas imagens de Alcino Oliveira, e a reportagem completa de Alex Rupp. Beleza? Cantinho do Futsal e você tem tudo a ver. Alô amigos ligados no Cantinho do Futsal, sejam todos bem-vindos para mais uma jornada em especial aqui na cidade de Santo André, na quadra do Saja. Isso, Alcino Oliveira nas imagens, Alex Rupp na reportagem, narração para você, o melhor do futsal, amador das sete cidades aqui em Santo André. Em destaque, do lado esquerdo, você está vendo aí, este é o time do Amigos de Infância, do nosso presidente Nino, e o Igor, como vice, os dois vão ficar ali no banco de reserva, Sininho, e vão tocar aí, o time, do Amigos de Infância, que é lá do Braz, lá de São Paulo, que já participou também, é a segunda participação, da Copa Diária do Grande ABC, hoje, a segunda rodada. Do lado direito, o ômega, Futsal, começa a partida, bola rolando para você, cantinho do Futsal, ômega, com o seu traje, vermelho e azul, do ômega, Futsal, parece que vem aí, a primeira substituição do ômega, fez o pisante, pisou errado, olho no lance, é lá, defesa do João Luiz, camisa 12, pegando ali por baixo, segue o jogo, vem com ele, camisa 11, é o Thiago, tentou fazer a firula ali, vai ser marcado, e perdeu a bola, tentou a fita, olho no lance, gol, do ômega, Felipão ali, não desperdiçou a chance, para fazer aí, o primeiro gol, do ômega, Futsal, ômega tem um, amigo de infância, zero, é o Sano Oliveira, o time do amigo de infância, saiu errado ali na bola, e o time do ômega, não desperdiçou, é, pelo entusamento da equipe do ômega, eles fizeram a marcação, em cima da saída da bola, do amigo de infância, e o Felipão aí, depois, de um bom, belo toque ali, do Fabinho, que deixou ele na cara do gol, para marcar 1 a 0, aí, para a equipe do ômega, esse é o ômega Futsal, de camisa vermelha, tentando ir de pé em pé, uma boa, interceptada aí, do time do amigo de infância, tentou fazer a finta, olho no lance, minha nossa senhora, Wanderson, camisa 17, ele tentou tirar ali, do goleiro, batata, tentou por cobertura, a bola passa, raspando a trava ali, Alcina Oliveira, é uma bela jogada, da equipe do amigos, que aproveita, quase, 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 ele chega no empate ali, faltou aí, acho que a sorte dele, arrematar a bola, perfeitamente, mas o goleiro também, saiu muito bem na bola, viu Alex? Quase, quase, o amigo de infância, faz o gol, foi interceptado, no contra-ataque, passou bonito, olho no lance, bela descida, do amigo de infância ali, de pé em pé, o camisa 6, o Diego Beixo, começa aí, o segundo tempo, da partida aqui, a segunda copa diária, do grande ABC, em destaque para você, cantinho do futsal, segue o jogo, esse é jogador novo, tentou ali, é o camisa 4, do time, olho no lance, na trave, a bola bate na trave, ali na batida, do sapão, quase, quase, o time do amigo de infância, chega, com camisa 13, o pivô, o sapão, camisa 13, ele faz a batida, o batata foi, não achou nada, quase, quase, Alcino Oliveira, uma bela batida, na trave ali, a equipe do, do amigos, tentando aí, o gol de empate, está fazendo a marcação, muito forte, segue o jogo, o ômega futsal, esse é o Felipão, tentou na batida, João Luiz, de novo, camisa 12, para fazer aí, grande defesa, para o time do amigos de infância, vai tocar aqui, fez o pivô, perdeu a bola, na recuperação, tocou de lado, vem o amigos de infância, hum, tocou ali de qualquer jeito, a bola bate no batata, sobra tranquilamente, para o time, olho no lance, gol, Diego Sapão, para fazer o primeiro gol, do amigos de infância, na vacilada ali, da zaga, na saída de bola, do time do ômega, foi tirado de qualquer jeito, a bola sobra para ele, camisa 13, Sapão, não desperdiça, gol, gol, do ômega, batata pegando, uma bela pancada, daqui de trás, o João Luiz, não viu de onde veio essa pancada, o batata, fazendo aí o segundo gol, do time do ômega futsal, do time, é o Kleber, é o Kleber recebendo, essa bola, esse é o Leandrinho, recebeu o Kleber esticado, Kleber pisou, tentou fazer a firula, bateu de esquerda, batata, segurando mais uma ali, recebeu, esse é o Wanderson, termina, termina o jogo, aqui no Saja, em especial para você, amigos de infância, um, ômega dois, amigos ligados no cantinho do futsal, ao meu lado aqui, o grande goleiraço aí, do ômega futsal, batata aqui hoje, olha, batata fez a diferença lá, fez um golaço, saiu bem na fita, o gol da vitória de hoje, batata? é, estou muito acostumado não, a fazer gol da vitória, mas, sempre bom, né, sempre bom, sempre ótimo, agora esse time do amigos de infância, deu trabalho, rapaz, os caras vieram numa marcação forte, um jogo bem igual, um jogo de um a um, até faltando aí quase quatro minutos, meu, deu trabalho para vocês lá atrás, você fechou o gol ali, né, é, o time dos caras é bom, né, a gente, eu pessoalmente conheço poucos meninos, mal conheci o time, mas o time dos meninos é bom, e a quadra também ajuda muito, né, porque a quadra é pequena, então o jogo fica, fica truncado, fica difícil para todo mundo, tem que ter uma bela de uma habilidade, porque quadra pequena, todo o espaço, ele é bem vindo numa quadra como essa, né, é, acho que quadra pequena favorece o time que finaliza mais, né, e, e tanta gente não finalizou, tanto com as chances que a gente teve, e eles também não, a gente acabou, acho que tendo um pouquinho mais de sorte na finalização, e por isso saiu com a vitória. Esse é o Batata, o goleirão aí, monstro do Ômega Futsal, que saiu com a vitória, e os três pontos hoje, obrigado Batata por ter falado com a gente. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho. Amigos, ligado no cantinho do Futsal, estou aqui com o João Luiz, o João do Saja, ele que foi bem, João, o jogo bem igual, porém faltando alguns minutos aí, você tomou um gol de goleiro, como é que é tomar um gol de goleiro, rapaz? Acho que a pior coisa que tem para um goleiro, tomou um gol de outro goleiro. A bola acabou desviando no jogador do nosso time, e numa infelicidade a gente perdeu, mas a gente vai encontrar esse time aí, e ainda vamos ter a revanche com eles. Mas um amigo de infância, veio, disse porque veio, um belo do jogo, jogando em cima, um jogo bem fechado, vocês estão de parabéns, o que você achou do seu time? Cara, o time tem tradição, não entra nenhum campeonato para jogar, para não fazer, para não representar essa camisa, e a gente vai jogar até o final, e vamos dar o troco para os caras aí. Minha expectativa para o próximo jogo? Perdeu três pontos hoje. Perdeu três pontos, mas a gente vai buscar mais três, classificar, e vamos pegar os caras de novo. Está aí, o goleirão do Amigos de Infância, lá do Braz, o time lá do Braz, esteve aqui hoje, Cantinho do Futsal para você, muito obrigado, viu? Valeu, valeu pessoal, continue aí. O programa Cantinho do Futsal, tem o patrocínio da Liga de Futebol de São Caetano, Professor Pio Esporte, 100% no futebol amador, Jamison, publicidade promocional, Búfalos, o jogador que veste, tem estilo, Zuz Sport, a marca da sorte, Liga de Futebol de Santo André. Opcom, componentes eletrônicos, mais de 10 mil semicondutores, som, acessórios automotivos, microfones, módulos, amplificadores, caixas de som com USB integrado, câmeras e circuito fechado para a sua segurança, telefonia sem fio, roteadores para informática, antenas e conversores digital, e muito mais. Avenida da Saudade, 355 Vila Vitória, Mauá. Na Brechó BBB, você encontra, tudo de bom, bonito e barato, aqui você encontra, promoções em calçados, bolsas, brinquedos, eletroeletrônico, camisetas, bermudas, jeans, e muito mais. Confira o depoimento, da Luana Cliente BBB. O que eu sempre encontro aqui são bolsas, tem várias diversidades, e os preços são bem acessíveis. Trabalho aqui do lado, sempre na hora do almoço, ou quando eu saio para ir embora. ABC Componentes, você encontra acessórios para a sua televisão, como antenas, cabos, tem área da telefonia, informática, peças e produtos eletrônicos, câmeras e alarmes, cabos HDMI e lâmpadas em LED. Confira aí o endereço da ABC Componentes, Rua Gertrudes de Lima, 258 Centro de Santo André. Há mais de 20 anos no mercado de uniformes personalizados, a Rappley produz uniformes esportivos desde o corte, a montagem e impressão direta no tecido com a mais alta fidelidade de cores. Temos os melhores equipamentos do mercado, tecnologia de ponta e os melhores profissionais para a criação de seu uniforme. Faça já seu orçamento, e tenha seu time de uniforme novo, pelo melhor preço do mercado com a garantia Rappley.